Vandré, eu não pude estar presente na sua festa de aniversário, você sabe que eu estou numa correria grande aqui nessa pré-campanha em Curitiba, mas eu não poderia deixar de cumprimentar você, cumprimentar as pessoas que estão te prestigiando nessa festa gostosa pelo teu aniversário. Você é um rapaz que eu conheço já há bastante tempo, você, logo no começo da minha caminhada na política, você me ajudou muito, nós temos praticamente a mesma idade e sem dúvida alguma você é uma pessoa dedicada, faz parte dessa nova safra de lideranças do nosso estado, de Maringá e de toda a região. Então eu venho aqui como teu amigo, te dar um abraço, me desculpar por não estar presente nessa festa bonita que eu gostaria de estar presente, mas eu quero que você receba o meu abraço, o meu carinho de toda a nossa equipe que trabalha, que você conhece, do Ortega, do Lineu Tomás, enfim, todos aqueles que gostam e que gostam da sua amizade, como eu também tenho esse privilégio de ser teu amigo. Então meu grande abraço a você e conte sempre comigo e torço para que você continue crescendo na política, você gosta disso, tenho certeza que você vai alçar muitos voos ainda maiores nessa tua longa caminhada que você tem junto com a gente. Então parabéns, que Deus te abençoe.